Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Irmã Socorro aqui do canal de Boni Presente e vim responder a uma escrita que escreveu aí algumas coisas falando aí da Irmã Socorro e eu quero mais uma vez aqui falar dentro da palavra de Deus, certo? Então, em 1ª Tessa Nolocense, capítulo 5, versículo 18, estou com a blíbia na mão eu vivo verdadeiramente a palavra de Deus, tá bom? Sou cristão e louvo a Deus por ele ter me tirado de onde ele me tirou e não vivo de engano não estou aqui num canal para brincar com ninguém e nem para mentir e nem enganar ninguém, tá bom? Então, em 1ª Tessa Nolocense, capítulo 5, você pode pegar uma blíbia se você estiver aí na sua casa e Deus vai dizer assim em tudo dai graça porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus olha, minha amada, você que falou aí uma inscritinha, paz, irmã, socorro, que agora irei ler aqui no canal estou lhe dando a resposta o motivo de eu dar glória a Deus que te incomodou da minha glória, tá bom? Então, eu vou ler aqui para os inscritos saber o motivo que a irmã socorro vai falar tudo aqui porque aqui no canal da irmã socorro você que fez essa escrita você não conhece a irmã socorro para você falar nada, tá bom? mas tem muitos inscritos aqui inclusive a minha líder, né? a irmã Patrícia Verônica, que é a minha líder e ela pode falar muito bem da minha pessoa como muitos inscritos que moram aqui no lugar onde eu moro e sabem quem é verdadeiramente a irmã socorro tá bom? a irmã socorro é uma mulher que trabalha sim é uma mulher que compra tudo na loja da pronta entrega dela que ela não tem loja ela tem uma pronta entrega e ela compra tudo ela vende brosso ela vende eudora ela vende jequiti ela vende avon ela vende natura ela vende boticário certo? a irmã socorro vende e a irmã socorro é quem luta todos os dias a irmã trabalha sim, viu minha filha? ninguém paga boleto da irmã socorro pelo contrário eu e meu esposo nós temos um sonho e nós vamos realizar juntos por quê? porque eu e o meu esposo nós somos uma só carne certo? nós temos comunhão aqui no nosso lar para a glória de Deus e nós trabalha juntos juntos certo? a escrita gente meus amados irmãos amigos escrito aí vocês vão entender o motivo da irmã socorro falar e vai mostrar aqui a vocês tá bom? diante de tudo aqui que ela escreveu ela botou assim eu não entendi eu não entendi muito bem o que a senhora está glorificando porque em 2022 a senhora deixou de receber mais de 6 mil reais em 23 não vendeu nem 10 mil por mês e ainda está romantizando e incentivando as suas escritas a vender fiado em 2024 a senhora só fez dar seus produtos consequência de fiado dia após dia a senhora deve ter quem pague seus boletos e não estou não estou dizendo acho que foi assim dizendo que Deus não faz milagre agora dizer que seu ano foi de sucesso aí já é demais gente cuidado com o que vocês acham que é certo porque boleto das marcas e não ver seu dinheiro fala sério né vender das marcas e não ver o seu dinheiro né trabalhar ela botou assim ela botou primeiro assim gente perdão sucesso aí já é demais gente cuidado com o que vocês acham que é certo porque comprar trabalhar lutar para pagar boletos da marca e não ver seu dinheiro fala sério agora vem o desespero e começa a dar os produtos a qualquer preço trocar seis por meia dúzia isso gente foi o que a escrita colocou eu não vou dizer de onde ela é aí o canal o nome dela porque vocês sabem quem é de quem a irmã socorrer está falando eu quero dizer para você minha amada que cada um cada pessoa no seu lugar ele sabe o que você está ganhando no seu lugar né sabe o tanto que você pode vender de cliente que você tem e eu quero dizer para os escritos que sempre está mandando palavras aí para a irmã socorro de considerações que vocês não tenham cuidado com a irmã socorro não porque a irmã socorro para a glória de Deus ela é uma mulher sincera verdadeira porque eu sei de onde Deus me tirou certo eu não preciso vir aqui para o canal para poder enganar vocês nem deblear vocês de nada tudo quanto eu falar tudo quanto eu fizer aqui verdadeiramente vem de Deus porque eu sei de onde Deus me tirou certo eu não estou dando os meus produtos a preço de banana nem seis por meia dúzia simplesmente eu e vocês que somos consultores nós sabemos muito bem o valor de cada produto que a gente comprou certo eu quero dar uma dica aqui para vocês um exemplo o que eu tenho aqui gente já é de muitos dias vocês sabem que não tem tanta abertura de caixas aqui da irmã socorro certo então quer dizer que o que eu tenho aqui é lucro se eu comprei um hidratante ganhando um body splash de R$69,90 que era para o meu cliente R$69,90 menos os meus 32% que eu sou ouro eu comprei esse produto os dois por R$47,53 os dois produtos se eu estou vendendo o hidratante por R$45 e se eu estou vendendo o body splash por R$48 dá R$93 então R$93 menos o que eu paguei eu estou ganhando nos dois produtos R$45 e R$46 então eu quero meus irmãos amados amigos aqui do Youtube eu quero que vocês me digam aonde que a irmã socorro está dando os produtos dela a preço de banana ou 6 por meia dúzia certo porque até mesmo cada coisa que eu e que vocês compram é nosso ninguém tem direito de dar pitaque naquilo que a gente comprou e que a gente pagou gente então aqui tudo é da irmã socorro e tudo que está aqui é lucro certo a irmã socorro não está devendo a empresa nenhuma e a irmã socorro é quem trabalha é quem rala todos os dias pra poder ter o dinheiro pra pagar toda a despesa certo e eu louvo a Deus você vai ouvir durante esse vídeo todinho eu dizendo que eu louvo a Deus diante de todas as lutas que a irmã socorro passou no ano de 2023 ela louva a Deus porque Deus sim deu vitória sim a irmã socorro a irmã socorro não está passando mentira nem engano pra vocês porque eu creio que muitas pessoas que moram aqui no lugar da irmã socorro que conhecem a irmã socorro sabe que a irmã socorro é verdadeira e vai sim falar pela irmã socorro ou então Deus vai responder a vocês tá bom que a irmã socorro não está aqui pra poder enganar ninguém mas sim pra ajudar porque eu disse a Deus Senhor o Senhor me chamou pra abençoar não foi pra amaldiçoar ninguém não tá bom gente e o que é que eu quero dizer com isso que ela falou né que no ano de 2022 eu deixei de receber mais de 6 mil reais em 2023 não vendi nem 10 mil reais olha cada um sabe o seu lugar entendeu a quantidade de pessoas e de cliente que você tem então preste muito atenção se em 2022 eu vendi 74 mil 792 reais e 89 centavos e se 93 em 2024 né em 2023 se eu vendi 89 921.62 eu ganhei eu ganhei sim por que que eu não ganhei a mais hein você não sabe fazer conta porque olha só 89 921 reais ponto 62 menos 74 74 que foi o que eu vendi 74 mil 792 ponto 89 igual 15 mil 128 reais e 73 centavos eu vendi a mais em 2023 eu vendi a mais de 2022 então aonde que eu não tive lucro hein minha amada eu tive lucro sim eu tive lucro de 15 mil 128 reais e 73 centavos eu estou falando isso aqui não é por você não que eu não devo satisfação da minha vida pra você não mas há muitos que estão aqui com a irmã socorro e que dá valor a irmã socorro eu devo satisfação sim pelo que você escreveu tá bom então o que é que acontece faça o seguinte se você não está gostando das dicas da irmã socorro não é necessário você estar no canal dela então você saia se você acha que não tem nenhum proveito né o que a irmã socorro está passando aqui né então você tem livre arbítrio pra poder você escolher sair né do canal e não assistir tá bom então o que é que acontece agora o recebimento né o que foi que a irmã socorro recebeu né apesar que eu não vou nem falar isso aqui não certo gente eu já fiz o canal eu já fiz o vídeo aí né do que foi recebido no total de 88 mil 844 e 88 centavos em 2023 e em 2022 foi 68 mil 851.71 você faça a diferença que você vai ver que a irmã socorro lucrou a mais 19 mil quase 20 mil a mais se pra você isso aí não é nada pra irmã socorro é muita coisa por quê porque para glória de Deus a irmã socorro comprou pagou e não está devendo e pra melhor coisa te dizer te informar a irmã socorro tem boleto até o dia 15 aqui já pago pago tá aqui ó pago olha aqui eu vou começar por esses aqui ó tá aqui ó dia 1 do 1 de 2024 tá aqui ó 1 do 1 de 2024 aqui tem boleto nesse pacotinho aqui ó até o dia 2 ó tá aqui mês 2 2 eu vou colocar só aqui pra que vocês possam ver tá aqui ó não sei se vocês vão conseguir ver a data mas tá aqui ó 2 do 3 do 1 tá aqui ó 3 do 1 2 do 1 tá bom tá aqui ó boletos pago tá aqui ó vocês podem ver certo pode olhar tá aqui ó aqui é o último e aqui também ó 2 do 1 de 2024 tá aqui ó 2 do 1 de 2024 aqui tem boleto já dia 15 certo pode olhar aqui a data dia 15 dia 15 do 1 então quer dizer que tá aqui ó caderninho tá aqui ó até o dia 15 a irmã socorro já tem boleto pago certo tá aqui ó 15 15 do 1 boticário de 115 reais e 42 centavos dia 10 tá aqui ó pode olhar aí ó esses okzinho é que a irmã socorro bota deixa eu botar assim pra ficar melhor certo tá aí ó esses okzinho é porque a irmã socorro já pagou certo tá aqui ó até o dia 15 tá pago tem boleto dia 10 tá pago certo olha sabe quanto foi que a irmã socorro já pagou dia 1 até hoje que foi dia 5 5.209 reais e 81 centavos está aqui ó certo sabe por que que eu tô colocando isso aqui abençoada não é por você não é por todos os outros que estão aqui assistindo a irmã socorro certo você não merece nenhuma nenhum respeito vou dizer assim pra você você não merece nenhum respeito meu mas os outros merecem sim o meu respeito e é por isso que eu vim fazer esse vídeo hoje pra lhe responder que a irmã socorro sim tem mil e um motivo de dar glória a Deus porque tudo isso aqui ó se eu quiser dar de graça aqui pra todo mundo pra quem eu quiser dar eu posso dar porque tá pago certo tá pago não devo pra ninguém e o que eu devo eu tenho pra receber olha que glória imagina aí então você comece a dizer assim senhor me ajuda me abençoa como o senhor tem abençoado a irmã socorro e tem abençoado a muitos me dá estratégia pra mim fazer aquilo que ela faz que tá dando certo 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 minha amada isso é a palavra que eu deixo pra você hoje dê graça a Deus por tudo porque a irmã socorro aleluia glória a Deus está dando graça porque olha aqui ó do papoquinho de ontem que foi dia 4 tá aqui ó dia 4 aí você pode dizer porque que a senhora colocou aqui dia 6 aqui porque é coisas que foi pra Bahia é um produtinho que foi pra Bahia e a menina já fez a entrega lá e só vai pra casa da outra porque é na roça dia 6 e eu fui coloquei aqui certo tá aqui ó a venda certo então eu louvo a Deus coloquei preços baixos porque esta mercadoria aqui para glória de Deus é da irmã socorro e eu quero pegar este dinheirinho aqui ó pra mim guardar e pegar esses produtos aqui e colocar pra fora pra colocar novo fazer novas compras né porque é pra isso que nós trabalha tá bom minha amada então eu louvo a Deus porque a irmã socorro dá todo dia o sanguinho dela aqui ó nessa pronta entrega dela tá bom se você não assistiu os outros vídeos pode assistir que eu tenho fazendo aqui várias cestas montando vários kits então é trabalho da irmã socorro não é trabalho de ninguém não e nem ninguém paga boleto por ela a não ser primeiramente Deus que abre as portas da irmã socorro e os clientes que graças a Deus são fiados são promissórias mas eles pagam direitinho tá bom e não estou aqui incentivando os meus escritos a vender fiado não agora ele sabe o lugar que ele mora se vende só fiado ou se vende à vista se vende em pix como ele vende ninguém aqui é criança tá bom então Deus te abençoe Deus abençoe todos os meus escritos aqui do canal mas eu precisava esclarecer essa escritazinha pra não deixar nenhuma coisa ruim entrar na mente daqueles que tem uma mente saudável tá bom fica na paz do Senhor Jesus e não deixa que ninguém venha parar os teus sonhos ninguém vai parar os sonhos da irmã socorro tá bom comentário nenhum vai parar aquilo que Deus tem na vida da irmã socorro deixa eu deixar uma palavra aqui pra vocês em números certo lá fala que Deus mandou doze homens espiar a terra e todos menos dois eles olharam e ficaram na terra prometida porque o resto teve que voltar porque viram muitas lutas viram gigantes pessoas que achavam que eles não iam conseguir entrar naquela terra prometida a qual Deus fez a promessa então preste atenção que a irmã socorro tá te dizendo pra você entrar na terra prometida vai ter gigante vai ter pessoas que vai querer te barrar vai querer te parar mas eu digo em nome de Jesus não pare não olhe para o gigante porque quem te fez a promessa ele é fiel pra cumprir a promessa que ele te fez como ele fez na vida da irmã socorro e comentário nenhum e nem ninguém vai parar a promessa de Deus na vida da irmã socorro que Deus em Cristo nos abençoe